O método ainda é bastante polêmico, mas vem sendo adotado cada vez mais por mulheres grávidas. É o parto humanizado. Ele é diferente do convencional, valoriza a natureza humana e o maior envolvimento entre mãe e bebê. Da primeira gestação de Jéssica, nasceu a Isis, hoje com 3 anos. Na época, a mãe decidiu pela cesariana. Ocorreu tudo bem, mas ela não se simpatizou com o procedimento. Me lembro de estar lá no centro cirúrgico, olhando assim pra cima, muita gente, muita conversa, né? É tudo tão rápido que você, quando você se dá conta, já tem um bebê, te trazem um bebê, colocam perto de você, depois levam embora e você fica lá esperando pra ser costurada de novo pra ter aquele contato com o bebê que você não teve no momento, né? E aí veio a segunda gravidez e ela queria algo mais dessa experiência. Pesquisou e decidiu. Iria dar à luz em casa. Seria o parto humanizado. E assim foi. Em uma banheira improvisada na sala, a água morna, 28 graus. Ela ficou em trabalho de parto por 8 horas. Não faltou supervisão. Foi assistido por 7 pessoas, entre o marido, irmã, enfermeiras e uma doula. Será que a mamãe gostou dessa experiência? Ai, indescritível. Nossa, é um momento assim maravilhoso. É uma sensação que eu nunca tinha sentido isso na minha vida. É uma felicidade misturada com a dor, com tudo que... Só você passando pra você saber mesmo. Além da maior proximidade com o bebê, um outro fato que encantou a Jéssica foi o controle do ritmo do seu próprio corpo em todo momento. A dor foi controlada. A doula que acompanha a cada minuto fala sobre o grande medo que a maioria das mães tem, a dor. Mas ela pondera e disse que a dor do parto humanizado pode ser até menor. Falam muito da dor, mas deixem de falar que o que acompanha a dor é um sentimento de... É uma estocina proporcional à dor. Então a dor é imensa, mas a sensação de prazer é imensa também. E ninguém menciona isso porque, na verdade, o médico, quando está num parto, ele só olha a parte que a mulher está gritando. A sensação de felicidade dela, depois ele não vê, ele vira as costas e sai. Alguns não veem, outros veem, mas a maioria não vê. E ela fica em êxtase. E se o parto é totalmente natural, ela fica maravilhosamente bem, porque o corpo dela trabalhou todo em função daquilo. Antes da futura mamãe decidir pelo procedimento, ela passa por uma avaliação médica, da qual o médico vai dizer se pode ser parto normal, por exemplo, ou cesárea. A saúde da gestante é fator determinante nessa escolha. E se a opção for o parto humanizado, como o da Jéssica, saiba que ele se transforma em um acontecimento familiar. O papai participou de tudo, não perdeu nada. O papel dele aqui ultrapassou a barreira do convencional. Ah, eu participei de todos os momentos, né? Desde a hora que ela estava em trabalho de parto, quando entrou na banheira também, entendeu? Eu queria estar sempre junto, porque ali era uma experiência única. Era o nascimento do meu primeiro filho homem, né? E meu segundo filho. Então, uma experiência que eu... Minha participação foi o tempo todo estar ali junto com ela. A Doula também já passou por isso. Foi a maior experiência da vida dela. Por isso, depois que deu à luz desta forma, ajuda a vir ao mundo esses bebês da forma mais natural possível. Assim que eu pari a minha filha, eu me prometi. No dia do meu parto, eu falei assim, o que eu senti... Porque falam muito da dor, mas deixam de falar que o que acompanha a dor é um sentimento de... É uma estocina proporcional à dor. Então, a dor é imensa, mas essa sensação de prazer é imensa também. Eu falei, não. Eu vou ajudar outras mulheres a conquistarem o que eu conquistei. A escolha de nascimento da mãe do Ícaro é uma grande raridade. É que ela escolheu o parto humanizado e ainda é na sua própria residência. A maioria das mulheres que acabam fazendo essa opção preferem o parto humanizado nos hospitais, porque se sentem mais seguras. Mas ainda, 80% das mulheres preferem ter cesáreas e ainda na rede particular de saúde. Agora, a diferença entre as três formas de parto é que o parto humanizado em casa garante ainda mais o compartilhamento de um nascimento. Um momento único em que todos os participantes se sentem um pouquinho. Papai e mamãe. Me senti gestante. Eu senti até meu corpo mudar também. Se eu pudesse definir em poucas palavras o parto humanizado, o que você diria? Realização. Foi uma realização pra mim. É o milagre da vida em sua forma plenamente normal, mais natural, humanizado.